salve tropa bom tropa vídeo de hoje aí é mostrando o xaxéu eu não tinha mostrado pra vocês ainda e essa aí é a gaiolinha que eu invernizei galera tem um vídeo dela aí eu invernizando ela aí já risca ainda galera foi pega agora há um dois meses atrás aí eu coloco ele aqui no mato aqui no mato não aqui no terreiro de casa aqui que tem um espaço por aqui aí acaba chamando para ver se ele fogueia aí um pouco só faz chamar no canto aí sempre quis arrumar um desses galera acabei arrumando esse aí depois eu faço outro vídeo aí mostrando meus passarinhos pedindo gente pedindo aí para mostrar meus passarinhos depois eu faço um vídeo aí mostrando isso completinho aí para vocês é isso aí galera se inscreve no canal aí ative o sininho da notificação deixa o like para fortalecer o canal aí muito obrigado a todos um aos 500 inscritos e nós